Você está procurando por mods que adicionam novos biomas dentro do Minecraft? Meu jovem gafanhoto, você está no vídeo certo! Eu sou a Al, e hoje eu apresento uma lista com mais de 10 mods de biomas insanos pra você colocar aí dentro da sua modpack. Só peço que antes deixa o like aí no vídeo e também um comentário pra não esquecer depois e vem aqui comigo conhecer essa lista de mods de biomas. Em primeiro lugar, ficamos com o Biomas, ou Plady, e a Al, eu já conheço esse mod, não sei o que... Sim, pessoal, eu sei que muita gente já conhece o Biomas, Plady, né? Só que ele é um mod insano que adiciona vários novos biomas ao Minecraft. Porém, ele não podia faltar aqui na nossa lista, não é mesmo? Já que ele é com certeza o melhor mod de biomas aqui desse vídeo. E pra você que não conhece o que eu acho difícil, né? O Biomas, Plady, ele é um mod que adiciona vários novos biomas ao Minecraft, né? Tanto pro mundo normal, o Overworld, quanto pro Nether também ele adiciona. E sério, são mais de, tipo, 20 novos biomas que você vai encontrar nesse mod. E cada bioma é personalizado e simplesmente lindo demais, né? Bom, esse é um mod que eu só queria falar mesmo, pra ele não passar despercebido. E que se você nunca jogou, eu recomendo muito você dar uma testada. Só pra ressaltar, pessoal, os mods que eu falo aqui no vídeo não estão em posição do melhor para o pior, tá? Eles estão em ordem aleatória. Em segundo lugar, ficamos com o Traverse, Reforged. Que ele é um mod que adiciona 13 novos biomas pra vocês estarem encontrando aí dentro do Minecraft. Seja em diversos tipos de locais, né? Tanto no deserto, como na savana, ou até mesmo nos biomas planos, montanhas, enfim. Esse mod, né? Ele é uma variedade bem interessante de novos biomas pra você estar encontrando. Tanto biomas com árvores gigantescas, ou até mesmo montanhas gigantes, né? Já que ele não tem pra versão acima do .17, né? O de onde tá as novas montanhas. Ele coloca essas montanhas gigantes das novas versões. Na versão .16.5 também, né? Como novos biomas. Esse é um mod bem interessante pra você colocar aí dentro da sua modpack. E com certeza vai fazer uma grande diferença nas suas explorações dentro do Minecraft. Em terceiro lugar, ficamos com o Rotebiomes e o Gol. E sério, esse daqui, pessoal, talvez seja o mod que adicione mais biomas dentro do Minecraft que você vai ver na sua vida. Porque, assim, eu não consegui mostrar todos os biomas no vídeo. Porque demorou muito pra mim gravar cada bioma e, tipo, nunca acabava. Era bizarro. Mas esse mod, apesar dele ser gigante, ele adiciona muitos biomas insanos também. Então, assim, cara. Tantos biomas no mundo normal como no Nether. E até mesmo no fim você vai encontrar novos biomas. Dentre esses biomas, temos até biomas de abóboras gigantes. Ou uma floresta de mel, né? Toda amarelada. Cara, assim, esse mod é muito bom mesmo. E pra você colocar dentro da sua modpack vai te dar uma exploração muito digna de um belo aventureiro. Sério, eu não tô mentindo, pessoal. Tem cada bioma lindo demais. Fora os biomas que eu não mostrei no vídeo, né? Tipo, do Nether ou do Finn, como essas imagens que vocês estão vendo. Esse mod, com certeza, é muito bom. E eu recomendo fortemente que vocês colocarem dentro da sua modpack. Em quarto lugar, ficamos com o Atmosféric. E, bom, esse aqui é um mod bem simples, tá? Praticamente, ele adiciona alguns biomas únicos. Atualmente, ele adiciona apenas dois biomas, tá? Que no caso é o Rainforest e as dunas que você encontra no deserto. E apesar de ser simples, os dois biomas que ele adiciona são muito bonitos, tá? As dunas, o deserto fica totalmente personalizado. De uma forma que você nunca viu antes, sério. Fica tudo muito bonito. Esse é um mod simples. E que se você nunca usou ele, recomendo você colocar agora aí dentro da sua modpack. Em quinto lugar, ficamos com o The Filled Lands. E esse mod aqui também é bem simples, tá, pessoal? Ele adiciona apenas um novo bioma ao Minecraft. Que seria um bioma contaminado ao seu mundo. E também adiciona alguns conteúdos e recursos exclusivos que você vai encontrar nesse bioma. Como, por exemplo, criar ferramentas únicas e lutar contra chefes, né? Monstros desse bioma também, tá? Ele é um mod bem simples, porém, com uma ideia bem interessante até. Se você algum dia já sonhou em encontrar um bioma contaminado no Minecraft. Essa é só a chance de colocá-lo dentro da sua modpack. Em sexto lugar, ficamos com o Autumid. E, bom, esse mod não podia faltar na lista, tá? Eu já devo ter mostrado ali pra vocês aqui no canal há muito tempo atrás. Mas, praticamente, esse mod aqui é o Outono. Ele vai adicionar alguns biomas outonais, né? Do Outono. E alguns outros conteúdos ligados ao Outono, né? No mundo normal, no mundo real. Incluindo mobs, alimentos e também blocos. E ele adiciona, obviamente, biomas outonais do Outono. E fora isso, ele adiciona alguns novos animais, como o Caracol. Que, velho, ele é muito lindo. Tem uma foto dele aí pra vocês. E também, até os peru. Ele adiciona, né? Como algumas novas abóboras também, pra você tá encontrando. Cara, esse ele é um mod muito legal e muito bem feito aí. Pra você colocar dentro da sua modpack. Em sétimo lugar, ficamos com o Environmental. Esse daqui é praticamente uma expansão geral dos biomas do Minecraft. Que ele adiciona alguns novos biomas e alguns novos animais também. Como os yakis e até mesmo os cervos. O que mais chama a atenção são os patinhos que ele adiciona. Cara, você vai encontrar patinhos nos pântanos agora. Olha que coisa linda. Olha isso, que fofo. Mas, enfim, né? Falando dos biomas em si. Eles não são lá tão bem detalhados assim. Você vai encontrar, tipo, uma floresta de bambuco cheio de pandas. E os pântanos vão mudar bastante também, tá? Além de adicionar pato, ele vai adicionar vários matos em volta da água, né? Com uma cor diferenciada também. Esse é um mod simples, porém muito interessante aí. Principalmente pra você colocar dentro da sua modpack. Em oitavo lugar, ficamos com o Bio Blues. E esse mod aqui, ele é focado em adicionar um novo bioma pantanoso, né? Do pântano. Agora dentro do Minecraft. Que é o bioma pantanoso Bayou. Que ele é um bioma inspirado aí nos pântanos da Flórida, né? Nos Estados Unidos. E o legal é que os pântanos ficam totalmente personalizados, né? Você vai encontrar eles cheios de folha, né? De mato, com musgo, alga, groselhas. Cara, vai ter, tipo assim, muita coisa nova dentro dos pântanos pra você estar encontrando. Apesar de um mod simples, ele é bem interessante. Colocando aí dentro de uma modpack com outros biomas também pra você estar explorando. Cara, dá até pra você achar algumas construções, como essa imagem que vocês estão vendo. Pra explorar dentro desse bioma. Então esse bioma é bem interessante pra você jogar. E no lugar, ficamos com o Desolation. E você já imaginou um dia chegar no Minecraft e ver que as florestas estão totalmente queimadas e destruídas? É, vocês sabem como que é a queima florestal. Principalmente aqui no Brasil, né? Que acontecem muitas queimadas lá na Amazônia. E, cara, realmente faz um estrago gigantesco na nossa vida. E principalmente nos animais, né? Que vivem nessa floresta. Então esse mod aqui, praticamente, ele vai adicionar uma floresta queimada. Que foi queimada, né? E pra você ver como que é a realidade do mundo. Quando essas coisas acontecem. Só que agora dentro do Minecraft. E é um bioma todo dark. Todo cheio de cinzas, né? E com fogo pra tudo que é lado. Além de adicionar também alguns novos mobs pra você estar encontrando. Que, obviamente, não existem na vida real, né? Eu espero, pelo menos. Que são, tipo, esqueletos queimados. Que você vai encontrar nesse bioma. Bom, ele é um mod simples, porém aí com uma ideia bem legal. Pra você dar uma experimentada e colocar aí dentro do seu Minecraft. Em décimo lugar, ficamos com o Extended Mushrooms. E, bom, esse mod aqui, ele é muito simples, tá? Ele praticamente vai adicionar uma extensão a mais pros biomas de cogumelo dentro do Minecraft. Adicionando, obviamente, novos cogumelos com novas cores, né? Como azul e roxo. E fazendo os cogumelos tradicionais desse bioma ficarem um pouco mais elaborados, né? Um pouco maiores. Com formas diferenciadas. E se isso já não bastasse, ele adiciona três novos mobs, né? Que seriam ovelhas e cogumelo. Cada uma de uma cor, né? A vermelha, a marrom e também a azul. Esse seria um mod bem simples, mas pra você que sente falta aí dos biomas de cogumelo serem mais bonitos e mais charmosos. Esse mod, com certeza, vai ser bem interessante pra você. Em décimo primeiro lugar, ficamos com o Sparic. E esse mod aqui também, ele é bem simples, tá? Praticamente o que ele adiciona são quatro novos biomas ao todo. E ele é concentrado principalmente em biomas tropicais e florestas mágicas. Que, assim, foi o que mais me chamou a atenção nesse mod, né? Obviamente, as florestas tropicais são muito bem feitas. Com árvores, assim, bem grandes e cheias de flores e muito mato, né? Por sinal. Também tem umas montanhas de gelo que mudou bastante. Elas ficaram bem mais bonitas, na minha opinião. E, bom, tem a floresta mágica que ela é muito legal. Tipo, de um tom verde escuro, né? Vamos dizer assim. E até transparente, cara. Parece que é tipo uma árvore de nuvem, saca? É muito bonita essa floresta, cara. Eu achei ela simplesmente magnífica. Então, esse aqui é um mod bem interessante. Fica adicionando algumas florestas tropicais. E também algumas florestas mágicas, como a de neve. E também essa verde transparente. Ele é um mod interessante pra você colocar dentro da sua modpack. E, em último lugar, ficamos aqui com o Abundance. E, bom, esse mod aqui também, pessoal, ele é muito simplesinho, tá? Ele vai adicionar alguns campos de lavanda bioma novo, né? Cheio de árvores, jacaranda. E redwood. Bom, praticamente são árvores de algumas cores, né? Como árvores roxas, por exemplo, pra você estar encontrando. Só que fora isso, ele tem algumas coisas adicionais, como, por exemplo, novas flores, né? Obviamente, você vai encontrar campos de lavanda, que, no caso, é aquela flor meio rosa, né? Também algumas novas flores, como essa imagem que vocês estão vendo. E se isso já não bastasse, ele ainda melhora um pouco os desertos, né? Do Minecraft. Mas, apesar disso, ele é um mod bem simples. E colocando com outros mods de biomas, com certeza vai ficar bem legal a sua exploração. Mas, bom, pessoal, o vídeo, infelizmente, vai ficando por aqui. Realmente, muito obrigado a você que assistiu até o final. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, se não for inscrito. E ativar o sininho pra não perder nenhum novo vídeo. E, bom, pessoal, nos vemos no próximo vídeo. E, valeu, falou e tchau. E, tchau. E, tchau.